TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Cleminho Turismo, Realcopy Proteção Automotiva, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha e Tofnet Fibra, Internet de Qualidade Olá, boa tarde, hoje pela manhã eu estava participando de uma gravação para também chamar a atenção das autoridades de Euclides da Cunha a respeito de Lucas, da Faneobi ele que estava naquele ônibus, no amarelinho, escolar, que bateu de frente de uma carreta lá na cidade de Santa Bárbara, na BS116 que matou, ceifou a vida de cinco jovens e eu fiquei também mobilizado com a situação do vídeo que ele postou, gravou inclusive no banheiro do hospital português, aqui na cidade de Euclides da Cunha mas não houve a necessidade de colocar no ar, porque eu acabei de receber a pouco instante um vídeo gravado por ele antes de viajar para Salvador, informando que Gabriel, a ex-prefeita Fátima Nunes e o deputado federal José Nunes conseguiu a vaga lá no hospital, me parece que é o hospital Manuel Vitorino então Lucas, boa sorte, que Deus te abençoe e te cure, que dê tudo certo nessa nova caminhada para Salvador e que esse problema seja resolvido ele que estava aguardando na fila da regulação acompanha aí parte do áudio que Lucas gravou antes de viajar para Salvador, agradecendo boa tarde pessoal, aqui novamente é o Lucas, no hospital ainda e no leito, mas pronto para viajar então, passando para agradecer o pessoal da Fátima, José Nunes e o Gabriel também que me ajudaram para conseguir essa regulação e também agradecer a mulher que ficou sempre comigo colado em prol de me ajudar nessa questão, ajudando mesmo voltamos a desejar boa sorte, Lucas, nessa nova caminhada Euclides Notícias fica por aqui, boa tarde a todos